a 12ª posição. Dezenas de investigadores da Universidade de Coimbra conquistaram no último ano vários prémios nacionais e internacionais. Desde a neurociência à biodiversidade, passando pela medicina ou pelas novas tecnologias, quase todas as semanas um cientista da instituição vê reconhecido o trabalho que faz. Regressado a cerca de um mês da Antártida, naquela que foi a sua sétima expedição, José Xavier é o biólogo vencedor do Nobel da Ciência Polar do Prémio Marta Chimius de 2011. Temos cientistas em países que fazem investigação há mais de 200 anos na Antártida e Portugal começou há cerca de 6 anos. Receber um prémio desta dimensão é realmente um grande privilégio. Foi nomeado pela Comunidade Científica Mundial pelos resultados obtidos em expedições e cruzeiros oceanográficos nos últimos anos, ao estudar os albatroses, as flotas e os pinguins e ao perceber como é que estas espécies se adaptam ou não às alterações climáticas. E a partir daqui, desenvolver modelos para explicar o que é que pode acontecer em qualquer outra parte do mundo, incluindo em Portugal, e é isso que eu tenho estado a desenvolver aqui no Instituto Mar da Universidade de Coimbra. Do trabalho de campo para o laboratório, na área da fotónica, sem grandes preocupações em termos de design, foi com este mesmo protótipo que Carlos Sherpa venceu em finais de janeiro, na Califórnia, o Photonics West 2012. A ideia valeu de 100 mil euros, é aplicável em áreas como a dermatologia ou a indústria cosmética. O que nós fizemos, de facto, é ter um laser, esse laser nunca chega a bater na pele, bate no material que nós criámos, e depois é uma onda de pressão que se forma neste material quando incide nele luz, que facilita a passagem do medicamento. Com este tipo de rentabilidade, nós, as universidades de todos no seu conjunto, e a Universidade de Coimbra em particular, representam a saída para o país. Não são os salários baixos, não são os salários chineses, que nos vão fazer sair desta situação. É, de facto, o conhecimento avançado, a inovação, e o conhecimento avançado está essencialmente nas universidades. Não está só, mas está essencialmente nas universidades, e nós também estamos a mostrá-lo na prática por esta via. Nacional ou internacionalmente, todas as semanas, um dos investigadores da Universidade de Coimbra vê reconhecido a excelência do trabalho que tem desenvolvido. Este fim de semana...